Olá, Cenas do Brasil está no ar. O Brasil atingiu com quatro anos de antecedência a meta proposta pela Organização das Nações Unidas de reduzir em dois terços a mortalidade de crianças menores de cinco anos até 2015. Foi uma das cinco maiores reduções do mundo. A taxa de mortalidade na infância passou de 58 mortes em mil crianças em 1990 para 16 em mil em 2011, uma queda de 73%. Que experiências e ações possibilitaram resultados expressivos em todo o território nacional? Que esforços precisam ser feitos para acelerar ainda mais a redução da mortalidade infantil e na infância? Quais os desafios atuais das políticas voltadas para a saúde da criança? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossos convidados, Paulo Bonilha, coordenador da área da saúde da criança do Ministério da Saúde e Cristina Albuquerque, coordenadora do Programa de Sobrevivência e Desenvolvimento Infantil do Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela presença de vocês. Antes da nossa conversa, vamos assistir a um pequeno trecho do documentário A Invenção da Infância de Liliana Sulbarc, realizado em 2000 pela produtora Amish Miedit. O filme ganhou vários prêmios, inclusive o prêmio Unicef. Sou mãe de nove, aliás, dez. Dois morreram. Dois já estão vivos e quatro morreram. Morreram assim de repente, sei lá. Morreram, morreram da morte. Morreram assim de repente, eu tenho que ser vivos. Morreram, 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 morreram. Tivem 28. 28 filhos. Tem sete vivos. Aliás, tem seis. É, são seis filhos. É, são seis. Tive 15, morreu dois. Já morreu cinco. Pequenininho, morreu sete. Três com cinco é quanto é? Quatro com cinco ou oito. Oito? É, três com cinco ou oito. Perdi oito. Uns morreram de desenteria, outros morreram pequenininho. Cólica. Desenteria. Tipo de uma coceira. Morreram foi muito de necessidade. Morreram de precisão também, que eu não vou dizer que não morreram, porque eu não tinha condições de zelar. Né? Tive 15. Era 16, tenho 14. Vivo? Tenho três. Mas eles estão lá, no lugar que Deus botou, estou conformada. Três estão enterrados aqui no cemitério. Leide Anne, Leide Anne e Graciane. Aqui. Estão três enterrados aqui. Três enterrados em uma cova só. Porque esses aí não eram a ser meu, eram a dele. Deus me deu e Deus tomou. Né? Bom, vamos à nossa conversa. Esse vídeo, ele foi realizado em 2000. Né? Nós vemos aí algumas mães com nove, quinze, vinte e oito filhos. Vários morrendo, como elas disseram, por precisão, né? Por necessidade. O que mudou de lá para cá? Qual a realidade hoje da mortalidade infantil? Onde é que ela está localizada no Brasil, doutor Paulo? Bom, esse resultado que nos orgulha tanto, nos dá tanta alegria, como membros do Ministério da Saúde, como cidadãos brasileiros, ele é fruto de uma conjunção de fatores, de políticas. Algumas políticas de saúde, né? Então, por exemplo, o fato de nós termos ampliado de maneira muito grande a oferta de atenção básica com as equipes de saúde da família no Brasil. Há trabalhos com evidências científicas muito fortes de que a oferta de atenção básica da equipe, do cidadão, poder contar com uma equipe de saúde da família, com agente de saúde, é um dos fatores que mais diminuiu mortalidade infantil, né? Então, por exemplo, nós vimos essa situação de mulheres com essa quantidade de filhos, né? A partir do momento que você tem uma atenção básica de fácil acesso, profissionais, um enfermeiro, um médico de família, um agente de saúde, as orientações de anticoncepção, por exemplo, são as mais acessíveis. Os métodos anticoncepcionais passam a ser mais acessíveis e, na questão da saúde, outras ações de saúde vêm junto. Então, por exemplo, a Política Nacional de Aleitamento Materno, as orientações estimulando as mulheres ao aleitamento materno exclusivo até seis meses e o aleitamento com complementação de outros alimentos até dois anos ou mais, foi outra das questões que nós tivemos um grande aumento no Brasil. As taxas de aleitamento materno no Brasil tiveram uma grande ampliação. Então, esse foi um outro fator importante. É um conjunto de políticas, né? E a taxa de fecundidade também caiu bastante, né? De dois mil para o censo de 2010, por exemplo. Fruto também de uma conjunção de fatores. Essa questão da maior facilidade, né? Da maior acesso aos anticoncepcionais. Mas a questão do desenvolvimento também, né? Então, se por um lado, nós tivermos políticas de saúde específicas, inclusive voltadas para as questões específicas dos locais, das regiões brasileiras, onde nós tínhamos mais pobreza e uma mortalidade maior. Amazônia Legal e Nordeste, por exemplo. Então, desde 2004, o pacto de redução da mortalidade infantil na Amazônia Legal e no Nordeste foram importantíssimos para todas as políticas sociais no Brasil voltassem os olhos principalmente para essas duas regiões. E nós tivemos ações específicas de saúde, de qualificação das maternidades, por exemplo, principalmente nessas regiões. Tivemos uma série de ações que explicam o porquê que, se o Brasil teve essa redução maravilhosa na mortalidade infantil, a região que teve o melhor resultado da admissão de mortalidade foi o Nordeste. Pois é, doutora Cristina, realmente é um número expressivo, né? 73% nesse período. Eu gostaria que você desse um panorama global e situasse o Brasil, né? Então, Lúcia, isso é importante entender por que a ONU está reconhecendo e está dando tanta luz nesses avanços que o Brasil conseguiu, né? Para você ter uma ideia, em nível global, em 1990 morriam, antes de completar 5 anos, 12 milhões de crianças. Em 2011, esse número caiu para 6,9 milhões, né? Então, em termos globais, foi uma redução de 41%. E o Brasil já começa, então, a se destacar com essa redução de 73% e traz para si uma responsabilidade muito grande, Lúcia, porque os países querem e precisam conhecer essas experiências exitosas do Brasil, que a gente chama cooperação sul-sul, né? Agora, 6,9 milhões, falando em termos de mundo, ainda é muita coisa, porque dessas crianças que morrem antes de completar 5 anos do panorama global, com certeza 40% dessas mortes são evitáveis. São mortes por pneumonia, mortes por diarreia, mortes ligadas à questão da condução do parto. São ligadas à pobreza. Muito ligadas, o que a gente chama mais do que pobreza, a iniquidade, né? Então, são mortes evitáveis e o mundo não pode se conformar. O mundo tem tecnologia. São ações, muitas vezes, que não requerem recursos muito grandes para se dar uma atenção básica mais qualificada. Vacinas, tratamento de água, água potável, saneamento. Isso é fundamental. E foi pensando nisso que, em junho desse ano, o Unicef com o governo dos Estados Unidos, Etiópia e Índia, lançaram um novo apelo global que se chama Compromisso com a Sobrevivência Infantil, uma promessa renovada. O que é isso? Significa o seguinte, não é inventar, mas acelerar toda essa redução que a gente vê na maior parte do mundo, em outras ainda não, para que a gente, principalmente, possa fazer essa maior redução através da prevenção das mortes que são evitáveis. E isso, no Brasil, é uma realidade. O governo brasileiro assinou esse compromisso. Assinou dia 20 de setembro. Hoje, tem mais de 157 países que já assinaram esse acordo. E os países estão de olho no Brasil para aprender com a experiência brasileira toda essa retrospectiva de 20 anos de luta, que claramente, na última década, acelerou bastante. E o Unicef exatamente se coloca dentro desse processo para apoiar o Brasil nesse intercâmbio, nessa troca de experiências. E isso, para o mundo, é muito importante. O Brasil, com a sua generosidade, compartilhar todas as inovações sociais e tecnológicas que não foram só do governo federal, dos estados, municípios e da sociedade civil. E isso já começa, doutor Paulo, essa troca de experiências e de tecnologias sociais? Então, eu tive oportunidade, inclusive com o apoio do Unicef, de estar presente nesse evento em Washington, e foi muito gratificante a gente perceber, como brasileiros, o interesse que o mundo hoje tem em conhecer as políticas brasileiras. Então, uma curiosidade, do ponto de vista, inclusive, científico, político, de entender como é que o Brasil está conseguindo esses avanços. As políticas de transferência de renda têm total influência, impacto na saúde, né? É essencial, é essencial. A gente, por um lado, nós podemos sim falar muito da importância do nosso programa nacional de imunização, das políticas de eleitamento materno, da nossa atenção básica, do nosso SUS. Isso, no painel que eu participei, eu deixei muito claro, faz uma diferença enorme a gente ter um sistema universal de saúde, gratuito, que oferece tudo para todos. O SUS, ele é universal e é integral. Em muitos países, o Estado garante atendimento gratuito para uma chamada cesta de problemas de agravos de saúde. Se você tiver sorte de ter um problema de saúde que está nessa cesta, nessa lista de problemas, muito bem. Se não tiver, há o mercado. Então, o Brasil, no Brasil, não. Nós ainda temos muito a melhorar no SUS, a demora, às vezes, para atendimento, para exames, mas ninguém pode se queixar de não ter tido acesso. Inclusive, isso a cada dia melhora mais. O nosso grande desafio, o mantra do nosso ministro, Alexandre Padilha, é melhorar o acesso ao SUS. E a qualidade, a gestão. A certa qualidade é o nosso mantra, que a gente precisa cada vez mais perseguir. Foi o tema da conferência, da última Conferência Nacional de Saúde, né? Isso. E agora, se a gente avançou tanto na saúde, isso que você falou, o fato do Brasil ter o maior programa de transferência de renda do mundo, isso é... a gente tem que reconhecer que foi importantíssimo. E os países têm se interessado muito em conhecer como é que se funciona o Bolsa Família, porque, com certeza, se essas famílias forem procuradas hoje, essas famílias do vídeo, muitas delas vão estar numa situação totalmente diferente por estarem recebendo o Bolsa Família. Agora, doutora Cristina, quais são hoje ainda as preocupações do Unicef aqui no Brasil? Porque tem ainda os Bolsões de Pobreza, o Plano Brasil Sem Miséria está tentando aí tirar da extrema pobreza, né? Agora, antes, eu queria tocar num assunto, resgatar uma coisa importante que a gente viu no vídeo, não gostaria de deixar sem fazer um comentário. Redução de mortalidade infantil não é só um assunto de ações de saúde, como o Paulo estava colocando, Lúcia. Mas você veja naquele vídeo que nós acabamos de assistir o nível de escolaridade muito precário dessas famílias também. É uma das mães sem saber somar, né? Então, em nível global, pelo menos em nível global, se coloca o aumento da escolaridade das mulheres, das meninas e das mães responsável por 50% dessa queda. Então, é imprescindível que a mãe, o cuidador, ela tenha esse nível de escolaridade ampliado. Isso aconteceu no Brasil também. E quais são hoje as preocupações do Unicef aqui? Bom, é... Tem, por exemplo, tem os bolsões de extrema pobreza, tem algumas comunidades indígenas em situação precária. O que que hoje preocupa ainda? Então, a gente... Nesse... A promessa renovada, já que o Brasil tem uma mortalidade infantil na infância menor do que muitos países, e no caso da infância menor que 20, a recomendação é que se olhe para as desigualdades dentro do país, dentro das cidades, das comunidades. E a desigualdade, a iniquidade, ela tem várias faces. Não é só... É, mas não é só uma questão de renda. Muitas comunidades, elas ainda sofrem vários níveis... Precaridade total, né? De discriminação ainda, né? E isso eu acho que é o grande esforço que o Brasil vem fazendo para a redução da iniquidade. E falando-se nisso, obviamente, eu destacaria aqui, quando a gente fala de criança e de mortalidade, a situação ainda hoje das crianças indígenas. Para você ter uma ideia, enquanto você tem uma mortalidade infantil, agora eu estou falando de menor de um ano, de 17,9, o último dado da saúde indígena para menores de um ano é de 41,9. Mais de duas vezes e meio a mortalidade da população em geral. E não é só isso, né? Todos os outros dados, quando você desagrega os dados nacionais, é você vai enxergar onde se dá essa vulnerabilidade maior. Então, por isso que os países têm que fazer esse esforço supremo, adicional, para não deixar ninguém para trás. Ou seja, as metas do milênio têm que ser atingidas por cada e para cada e para todas as crianças. E aqui no Brasil, isso é histórico, esse processo de iniquidade no país, né? O Brasil tem feito um esforço, não só no Brasil sem miséria, mas eu acho que esse tema, e tenho certeza que o Paulo vai concordar comigo, da criança indígena, da população indígena, é uma prioridade absoluta que o Unicef vê com muita preocupação. Antes de continuarmos a nossa conversa, vamos assistir a uma reportagem de Patrícia Scarpin, da TV NBR, sobre a Rede Segonha. O mesmo cuidado que Elieci demonstra com a filha agora, ela teve durante a gravidez. Fez exames, ultrassons e dez consultas, tudo de graça pela Rede Segonha. E agora o acompanhamento continua, para Elieci e para o bebê. Ela tomou a vacina, né, do bracinho, e vai marcar as consultinhas dela já, né, assim que ela fez a primeira consulta, já, o CDzinho, e vai continuar fazendo aqui o resto. Para o doutor Vilela, ginecologista, fazer o pré-natal desde o início da gestação, ajuda no diagnóstico de problemas de saúde, tanto da mãe quanto do bebê, além de trazer mais tranquilidade para a gestação. Em se identificando algum risco para essa paciente, então, quanto mais cedo for identificado esse risco, melhor será a atenção para essa mãe e para o bebê. Ela vai ser encaminhada para um centro de referência, de pré-natal de alto risco, e não mais de risco habitual, e esse vai ser avaliado qual a necessidade de outros exames ou só de um acompanhamento mais frequente. E foi o que aconteceu com Karina. Ela está grávida de oito meses e descobriu, através do pré-natal, que o bebê dela tem má formação fetal. O acompanhamento com ginecologista e psicólogo tem ajudado a mamãe. A família está toda esperando a chegada dele, e está aí, só esperando ele vir ao mundo para a gente receber bem. É um que vai me trazer mais alegria. Elieci e Karina são apenas dois exemplos de mulheres que foram acompanhadas pela Rede Segonha. O programa, que garante assistência às grávidas e aos bebês, já está presente em mais de 4.700 municípios brasileiros. Mais de 3 bilhões de reais foram investidos em infraestrutura, que resultaram, por exemplo, na criação de quase 4 mil leitos neonatais e 2.200 leitos de UTI pediátrica pelo país. É uma estratégia do Ministério para qualificar o cuidado, especialmente na fase do pré-natal, parto, nascimento das mulheres e acompanhamento das crianças até os dois anos, primeiros dois anos de vida. Ações como esta contribuíram para que a mortalidade infantil e a mortalidade da infância reduzissem mais de 70% nos últimos 12 anos. O Brasil esperava alcançar esses índices apenas em 2015. Entre as crianças de até um ano de idade, a mortalidade baixou de 47 para 14 para cada mil crianças. Já entre os menores de 5 anos, a redução foi ainda maior, passando de 53 para 16 mortes a cada mil crianças. A redução está dentro das metas do milênio da ONU, a Organização das Nações Unidas, que previa que o Brasil deveria reduzir a mortalidade de crianças menores de 5 anos em dois terços até 2015. doutor Paulo, esse cuidado neonatal é um dos maiores desafios? Sim. Como a gente conversava antes, esse percurso que o Brasil vem passando de diminuição da pobreza, de desenvolvimento acentuado, ele, em geral, os países passam por essa fase de diminuição com isso da mortalidade pós-neonatal, após 28 dias. A diminuição da mortalidade neonatal nos primeiros 28 dias, ela demanda muito mais tecnologia, investimento na atenção hospitalar, qualidade do pré-natal, que são questões mais difíceis de se conseguir e que hoje constituem o principal desafio para o Ministério da Saúde. A Rede Cegonha nasce em função disso, em função da gente enfrentar a mortalidade neonatal do Brasil, que ainda é elevada, e também a mortalidade materna. A neonatal ainda é de quanto? Então, 70% das mortes, nas mortes infantis, se dão no primeiro mês de vida. Então, você vê a importância que tem a gente ter um programa que lide com as causas disso. E que causas são essas? A primeira delas, a questão da qualidade do pré-natal. Se por um lado, a gente tem uma grande melhoria do acesso, como eu falei, a maioria das mulheres, fazendo as sete consultas que são preconizadas no pré-natal, nós ainda temos problemas de... Já é a maioria? Sim, é a grande maioria. Mas, com relação à qualidade dessa atenção, muitas vezes ela deixa a desejar. Como é que a gente sabe isso? Por exemplo, com o fato de a gente ter ainda cerca de 500 a 600 crianças por ano nascendo com sífilis congênita. Uma doença que é uma doença da idade média, que é uma das vergonhas da saúde pública brasileira, que seria facilmente prevenida se, no pré-natal, fosse feito o exame para triagem de sífilis, se, à medida que a doença é constatada na gravidez. Uma simples injeção de penicilina, tratamento facílimo, fosse dado, e o problema estaria resolvido. Então, isso denota que, em muitos locais, nós ainda temos uma dificuldade na qualidade do pré-natal importante. E, por exemplo, o que a rede Cegonha traz de novidade em relação a isso? Nós estamos avançando na oferta de tecnologias simples, como, por exemplo, fitas... de HIV AIDS, que trarão a possibilidade dos profissionais da atenção básica terem condição de trabalho melhor. Mas esse teste rápido já está em todos esses municípios da rede Cegonha ou ainda só em alguns lugares? Todos os estados hoje já estão, já têm algumas unidades com unidades básicas com esse teste sendo ofertado. Não são todas, porque os profissionais precisam ser treinados. Você fazer, simplesmente, colher uma gota de sangue e fazer o teste é o mais simples. O mais complicado vem depois da orientação que você tem que dar para esse paciente em relação à sífilis. Há o diagnóstico de HIV AIDS, que é muitíssimo delicado, o que a gente chama de aconselhamento. Seja para o teste positivo ou negativo, se o paciente não tem sífilis ou não tem AIDS. Não acabou aí. Daí que vem toda uma orientação que você tem que dar. E o HIV também, se for detectado logo, você pode fazer o tratamento para não ter a transmissão vertical, né? Exatamente. Agora, doutora Cristina, mundialmente, é esse o ponto, um dos pontos mais delicados? Olha, existe um fenômeno mundial que ele se divide, né? Então, realmente, como o Paulo colocou acertadamente, o desafio maior, você vem reduzindo menor de 5 anos, depois vem para menor de 1 ano e concentra o grande desafio nos primeiros 28 dias de vida, que é ali, no caso brasileiro, né? De mais de 71% e nos primeiros 6 dias, mais de 50% dessas crianças estão morrendo na primeira semana de vida e isso tem um fenômeno global. Porém, nós temos situações as mais diversas do globo, né? Hoje, o que mata mais menores de 5 anos e aí de zero a menor de 5, ainda é pneumonia, diarreia, questões ligadas à má condução do parto, malária e todas essas questões que uma vacina, um antibiótico pode ser feito. Mas sempre no primeiro ano é onde está concentrado, no primeiro ano de vida da criança? No caso dos países mais vulneráveis, ainda estamos, ainda, num cenário epidemiológico diferente, que é realmente menor de 5 anos, porque tem toda uma questão de estrutura mesmo, socioeconômica, que tem um impacto maior. À medida que o país vai melhorando a situação socioeconômica, vai se concentrando nas idades mais cedo, né? Da questão da mortalidade das crianças. Então, aqui no Brasil, nós temos, realmente, o Paulo falou super acertadamente, o Unicef lançou com o Ministério da Saúde, no contexto da Rede Segonha, um guia que chama Guia sobre os Direitos da Gestante do Bebê. Então, ou seja, é para empoderar a comunidade, para saber quais são os seus direitos, não só do ponto de vista da saúde, mas do ponto de vista do desenvolvimento social, da proteção. E a gente tem trabalhado bastante com esse manual, principalmente no semiário brasileiro e na plataforma Amazônia, na Amazônia Legal, e também em Rio de Janeiro, em São Paulo, onde nós temos grandes projetos que chama Selo Unicef, Município Aprovado. É uma grande estratégia de mobilização e com os parceiros federais. Vamos explicar isso um pouco mais. Agora, o senhor tinha falado de capacitação, necessidade de capacitação, no caso, por exemplo, do teste para sífilis. Que ações o Ministério vem fazendo em relação a isso? Então, é importante a gente deixar claro que o SUS é interfederativo, ele envolve um trabalho do governo federal, do Ministério da Saúde, das secretarias de Estado e das secretarias municipais. Então, isso é importante ser dito, porque senão parece que todos esses avanços que nós estamos tendo no país são apenas fruto do trabalho do Ministério da Saúde. Então, a Rede Segonha, por exemplo, ela que vem tentar lidar com isso... Para o bem e para o mal, a responsabilidade é dividida, né? Sim. E no caso da Rede Segonha, o governo federal disponibiliza recursos, disponibiliza tecnologias, apoia, induz práticas, cria protocolos. Mas quem executa ações hoje no Brasil, no SUS, no Brasil, pelo marco legal existente, são os municípios, principalmente, e acessoriamente os estados. Então, por isso, a gente tem feito um trabalho muito grande com os estados, com os municípios, para que os estados e municípios façam o que a gente chama de adesão ao programa, a Rede Segonha, façam seus planos de ação. Hoje, nós temos todos os estados já com regiões de saúde aderidas à Rede Segonha, recebendo recursos. Serão mais de 9 bilhões de reais que serão repassados pelo Ministério da Saúde, mas nós precisamos desses municípios e desses estados envolvidos. A partir do momento que a gente consegue isso, a gente consegue, no caso da formação que você pergunta, por exemplo, que os estados e os municípios que estão próximos dos profissionais façam esse processo, que vai desde o processo de capacitar os profissionais de atenção básica, por exemplo, para os testes de triagem... Até a humanização do parto, por exemplo. Por exemplo, para lidar com uma outra grande chaga da saúde pública brasileira hoje, que é a epidemia de cesáreas que o país vive. Isso tem impacto também na mortalidade, não só materna, mas também infantil? Com certeza, porque a cesárea, é importante deixar claro, é um procedimento salvador, quando bem indicado. Agora, o que nos preocupa não é a cesárea em si, é a cesárea mal indicada, a cesárea eletiva. Desnecessária. Hoje em dia surgiu o termo da cesárea eletiva, cesárea por opção. Isso é um absurdo, né? É como a gente pensar numa cirurgia de apendicite, retirar o apêndice por opção. Aí eu quero retirar meu apêndice. Que médico faria isso em sã consciência? Faria uma cirurgia porque o paciente deseja. A cesárea, com data marcada, por exemplo, por conveniência do profissional ou da família, por exemplo, é um problema gravíssimo, que leva ao quê? Muitas vezes à prematuridade. Ao fazer isso, a gente não tem garantias absolutas de que a criança nascerá com nove meses, madura. Então, a prematuridade, o bebê nascer antes do momento certo, é uma das principais causas de morte neonatal. E aí também isso envolve capacitação. Capacitação para se conduzir o parto de outra maneira. A Unicef atua dessa forma também? Olha, seria mais no nível da conscientização, porque o profissional sai da escola, faz sua residência, né? Sempre pode ter atualizações, mas eu acho que é uma questão que, infelizmente, está virando cultural no Brasil. Então, nós temos que esclarecer... É não é bem capacitação, é conscientização. É conscientização, porque realmente é uma vergonha esse índice de cesariana no país. Eticamente, é difícil de se sustentar para o mundo, a maior índice cesária do mundo inteiro, né? Então, eu acho que já desde o pré-natal, nas escolas de medicina, nós temos vários aliados que, mesmo a obstetrícia conta com a enfermagem, e que a gente tem obrigação de esclarecer para essas adolescentes, para as mulheres e para as mamães e futuras mamães, o benefício do parto normal, do parto humanizado para ela e para o bebê e tentar reduzir esses índices de cesariana no Brasil. Esse selo que o Unicef dá aos municípios, leva em conta também isso? É, vários fatores, né? Esse selo, ele está na terceira edição, vai ter a premiação agora em novembro dos municípios que vão ganhar o selo, da edição 2009-2012. Se estabelece, desde o início, uma adesão espontânea dos municípios, voluntária, uma série de indicadores e metas que os municípios têm que atingir. E ao longo desse período, várias atividades com todos os parceiros, federal, estado e municípios, se faz uma linha de base, um diagnóstico do início e do que chega com participação de comunidade, com eventos de capacitação. Então, é um evento de mobilização em prol da infância e da adolescência muito forte e que o Unicef tem muito orgulho de trabalhar com essa estratégia e seus parceiros no Brasil e ajudar a levantar essas metas, acelerar todo esse processo, principalmente em áreas mais vulneráveis, que é justamente o semiárido brasileiro, a Amazônia Legal e as comunidades populares de, até o momento, Rio e São Paulo. Bom, nós terminamos o primeiro bloco falando de cuidados no parto, cuidado neonatal. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, doutor Paulo, sobre as ações do Ministério em relação ao parto humanizado, ao leitamento materno e sobre os hospitais amigos da criança. Bom, a gente vê hoje, inclusive nas redes sociais, nas ruas, uma mobilização da sociedade, das organizações feministas, da sociedade civil, enfim, pela humanização do parto, pelo parto normal. Nós tivemos passeatas nas grandes cidades recentemente, defendendo o direito da mulher de ter o parto normal, de escolher, eventualmente, ter o parto em casa. Isso tudo, na nossa opinião, é uma reação a esse processo de desumanização que foi começando a ocorrer no processo do parto-nascimento. Então, a gente, a partir do momento que a gente conseguir garantir que as nossas maternidades tenham esse processo de acolhimento da gestante de maneira adequada, com a garantia do acompanhante, isso é lei, a mulher poder ter um acompanhante junto a si, na hora, nesse momento de tanta ansiedade, que é o momento que antecede o parto, pois durante o parto e após, nos primeiros dias, é essencial para a tranquilidade dela, depois para a descida do leite, para o sucesso do aleitamento, depois a possibilidade da mãe permanecer com o seu bebê o tempo todo consigo. Não há justificativas para berçário, aquela coisa que existia anteriormente no passado, mas que, às vezes, a gente vê ainda hospitais mantendo do bebê ficar em observação. Não se justifica, não há evidência científica de necessidade disso. O melhor local para ela ficar em observação é junto com a mãe, em contato com a pele a pele, que a gente chama, para se manter aquecido, para mamar na primeira hora de vida, haver o crampeamento do cordão apenas quando o cordão para de pulsar, para que ele não perca alguns poucos ml de sangue, mas vão ser importantíssimos para ele não ter anemia mais tarde. Enfim, é um conjunto de cuidados que a gente precisa resgatar do parto, que ele pode ser hospitalar, sim, e ter todos esses detalhes da humanização. Agora, são poucos hospitais que ainda têm a condição dessa calma, né? Porque isso também é um ritmo. Então, é essa reflexão sobre esse processo que a gente está buscando com os nossos profissionais. Nós temos levado essa discussão para os colegas da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Federação Brasileira de Ginecologia, para a Associação Brasileira de Enfermagem Obstétrica, porque é dessa equipe de saúde, da reflexão sobre esse processo, do porquê que a gente está correndo desse jeito. Qual é a justificativa? Tem uma série de rotinas hospitalares que foram seguidas de gerações e gerações de médicos que hoje as evidências científicas não justificam mais. Então, tudo isso que eu comentei anteriormente, não é só a humanização. Nós temos deixado muito claro isso. Não se trata de apenas sermos bonzinhos. É de fazer o que cientificamente tem justificativa de ser feito. Então, nesse sentido, uma prática que o Ministério da Saúde está priorizando é trazer para essa equipe de saúde, composta pelo ginecologista, pelo pediatra, um profissional que falta na maioria dos hospitais brasileiros, que é a enfermeira obstetra. A maioria dos países que tem índices que eu chamaria de civilizados de parto normal, quer dizer, tem baixo índice de cesárea, são países onde existe o enfermeiro obstetra atuando. Os países europeus, quase todos os países europeus, o parto normal, de baixo risco, essa é a área de atuação do enfermeiro obstetra, em equipe com o obstetra. O obstetra está ali do lado para entrar na medida que precise e devotado para as gravidezes, para os partos de alto risco. Então, esse profissional, nós estamos investindo muito na formação de enfermeiros obstetras para que ele venha trazer esses ingredientes que a gente entende que faltam para a gente conseguir índices de parto normal maiores no Brasil, menores de prematuridade e de um cuidado mais humanizado em equipe profissional. Doutora Cristina, no primeiro bloco, você tinha falado sobre a sua preocupação com algumas comunidades indígenas, com algumas localidades. Faltam pediatras ou faltam realmente, assim, ainda políticas voltadas para essa área ou faltam serviços pediátricos nessas áreas? Olha, eu volto àquela mesma tese comprovada, que reduzir mortalidade infantil na infância não é uma questão só de saúde. Então, a população indígena, em geral, principalmente daqueles distritos sanitários indígenas que têm piores indicadores, a questão da mortalidade, ela vem num conjunto e num contexto muito amplo de iniquidade. Nós temos consciência que 42% dessa população indígena está na região norte, de difícil acesso, é difícil política pública e que nós temos que trabalhar principalmente numa perspectiva de respeito à cultura, porque você não pode replicar os programas federais, por exemplo, Rede Segonha, e levar aquele formato e colocar num distrito sanitário indígena. Ou seja, a primeira coisa que tem que perguntar... O que seria a Rede Segonha, que isso a CESA e a Secretaria de Saúde indígena vêm trabalhando nisso para populações indígenas? E outra, são várias etnias, então você tem que estar sempre... Respeitando e em sintonia. Sempre adaptando, né? Então, a questão indígena hoje no país, para mim, eu acho que teria que ser uma prioridade geral desde todos os ministérios, dos estados, dos municípios, porque são munícipes, não é? A população indígena reside, ela tem um chão, embora seus territórios, muitas vezes, eles transcendam os limites da municipalidade, mas são os primeiros brasileiros que essa terra era deles. Então, hoje, pelo último censo, são 818 mil indígenas nesse país, numa população de 191 milhões. Então, isso é um débito que o Brasil, há anos, desde o seu descobrimento, tem com essa população. E é realmente bastante desafiador. Nós estamos com algumas experiências em áreas indígenas, em parceria com a CESA e a FUNAI e outros órgãos das Nações Unidas, justamente tentando criar algumas metodologias diferenciadas para trabalhar com essa população. Mas, para mim, uma prioridade, repito, absoluta, é criar e deixar que essas populações indígenas participem desse processo de construção dessas políticas públicas, porque assim é necessário, essa troca de saberes entre a cultura e o conhecimento do não índio e o do índio valorizando a sua cultura é muito importante, mas isso tudo teria que haver um diálogo intersetorial, intergovernamental com a participação das lideranças, das famílias indígenas e estudar cada etnia, cada distrito sanitário, esses desafios que apresentam. Em relação aos bolsões de extrema pobreza, aos locais de extrema pobreza, foi lançado o Brasil Carinhoso, que tem ações do Ministério da Saúde. Como é que o Ministério e a sua área atuam no Brasil Carinhoso? Foi com muita alegria que a gente participou desse processo intersetorial, como bem diz Cristina Albuquerque, de construção do Brasil Carinhoso, em parceria com o Ministério da Educação, Ministério do Desenvolvente Social e outros ministérios, no sentido de a gente fazer o que o mundo está fazendo, que é priorizar as crianças, principalmente na primeira infância. Esse período, a chamada primeira infância, de 0 a 6 anos, mas em especial de 0 a 3, 0 a 4, é um período de extrema vulnerabilidade da criança sob todos os aspectos. Mais uma janela de oportunidades. Sim. Então, por isso, cada vez mais surgem programas nacionais, Então, na América Latina, Cuba, Chile, Venezuela, Colômbia, a maioria dos países hoje tem programas nacionais, intersetoriais, que visam proteger essa criança desde o ventre materno. Então, todos eles já começam apoiando, como a Rede Cegonha pretende, vem fazendo. O pré-natal, dando tranquilidade para essa mulher, suporte sobre todos os aspectos para essa gestante. Depois, no nascimento, começamos com um bom início, um parto, se possível, um parto normal, se as condições assim o permitirem, sempre que possível. Depois, o aleitamento materno. A gente tentar garantir o direito desse bebê permanecer com a mãe o maior tempo possível. Então, a luta pela licença maternidade de seis meses. E uma série de ações que no Brasil Carinhoso foram pensadas, que são as seguintes. No campo da assistência social, a extensão do Bolsa Família para as crianças até seis anos. Que anteriormente, como o programa Bolsa Família nasceu muito voltado para garantir a sobrevivência, tirar da pobreza, mas muito voltado para as condicionalidades, para a frequência escolar, no fundamental. Então, a partir de seis anos, ele não contemplava justamente o período mais vulnerável das crianças das famílias pobres que tivessem menos de seis anos. Então, isso foi corrigido agora. Então, essas crianças da extrema pobreza passam a receber o Bolsa Família. A outra questão que o mundo todo vem apontando, a importância de garantir creche para essas crianças. Então, se no Brasil, de zero a quatro anos, nós temos uma cobertura de creche de apenas 20%, para as crianças do Bolsa Família, que seriam as que mais precisariam, essa cobertura é de 8%. Vocês veem que dificuldade nós temos de fazer as políticas sociais chegar em quem mais precisa. Então, o Ministério da Educação entrou com essa ação, que é estimular os municípios a construir creche, pagar em dobro o município, repassar em dobro para o município, caso ele consiga colocar essa criança, que é do Bolsa Família, que é de famílias mais vulneráveis, na creche. E, no ponto de vista do Ministério da Saúde, nós temos quatro ações. Duas do campo, no ponto de vista da alimentação e nutrição, que são a gente prevenir anemia e a hipovitaminose A, então, garantindo a oferta de ferro, de fato ferroso, para prevenir anemia de seis meses a dois anos, garantir as megadoses, as chamadas megadoses de vitamina A, nas campanhas de vacinação, principalmente, a gente já começou agora em agosto. Junto com a vacina, tem o suplemento de vitamina. Coisa que já existia nas regiões de maior prevalência de falta de vitamina A, da hipovitaminose A, região Nordeste, na Amazônia, ilegal, a maioria dos municípios já eram contemplados. Esse programa agora está sendo estendido. Finalmente, nós temos a questão do programa Saúde na Escola, que está sendo estendido, também contemplava apenas o fundamental, então, esse trabalho da equipe de saúde da família, do médico, do enfermeiro, do dentista, do agente de saúde, dos profissionais de enfermagem, irem até a escola do território, discutirem com os profissionais da educação, com o professor, empoderarem os professores para discutirem questões de saúde. Começou, então, a acontecer agora também com as crianças de creches e pré-escolas. E, finalmente, a ação voltada para a doença crônica mais prevalente na infância, que é a asma. Então, é a segunda, a asma é a segunda maior causa da internação de crianças no Brasil, só perde para a diarreia. Então, é... Distribuição de remédios anti-asmáticos. Nem todos os medicamentos para a asma eram distribuídos gratuitamente. Agora, com o programa Farmácia Popular, nós estamos conseguindo distribuir os medicamentos que não eram distribuídos anteriormente. Essas campanhas educativas, né? Esse programa Saúde na Escola e nas Creches, são fundamentais, né, doutora Cristina? A Unicef também apoia. Como é que a Unicef participa também das ações do Brasil Carinhoso? Olha, trabalhando em escala, como nós estamos trabalhando, volto no selo Unicef, município aprovado, naquela série de indicadores, né? Que a gente divide indicadores sociais, indicadores de gestão, com dicas escritas para como é que o município faz para atingir aquelas metas, levando nossos parceiros para trabalhar e fazendo a população participar também. Então, são estratégias de larga escala, né? E o Unicef, em todo o mundo e aqui no Brasil, ele tem uma trajetória desde 1960, principalmente, justamente, nesse território de maior vulnerabilidade. Então, o Unicef tem um poder de mobilização, né? Dos municípios, da sociedade, das famílias. Tem um papel importante nas campanhas. Sem dúvida. Doutor Paulo, o senhor tinha falado que uma das causas de mortes nesse período, dos primeiros dias da criança, é em relação aos partos prematuros, uma das causas importantes. Como é que estão hoje as situações das UTIs pediátricas e que ações estão sendo feitas para uma melhora desse atendimento? Então, no bojo da Rede Segonha, a gente teve, meses atrás, a publicação de uma portaria, a Portaria 930, de cuidados neonatais, que trouxe uma série de novidades com relação a a gente tentar garantir esses direitos que a Cristina comentava, né? Da grávida e do bebê dentro da UTI. Ela, por exemplo, passa a garantir que tanto a mãe quanto o pai possam ter acesso ao bebê a qualquer hora do dia, né? Ininterrupto. E nós temos um lema que a gente tem passado para as nossas maternidades, que é nem mãe nem pai são visita. Então, mãe e pai têm que ter direito de acessar o seu bebê a qualquer hora do dia e um dos dois permanecer, ainda que seja na situação atual dos nossos hospitais no país, muitas vezes nós não temos ainda o que já em alguns hospitais mais novos a gente passa a ter a possibilidade da mãe permanecer do lado do seu bebê, no caso, ele precise ficar internado numa UTI, por exemplo. Mas, mesmo que seja numa cadeira, aquela mãe, toda mãe tem o direito de permanecer ao lado do seu bebê, mesmo que internado numa UTI, numa unidade de cuidados intermediários. Isso está previsto no Estatuto da Criança, e agora essa portaria vem reforçar esse aspecto. Uma outra coisa que essa portaria trouxe de novidade é a institucionalização, trazer para o texto legal a questão do método canguru. Então, hoje, a possibilidade da gente humanizar a atenção ao bebê prematuro, com o método canguru, que é a possibilidade da mãe poder ficar com o bebê em contato pele a pele. É o maior tempo que ela desejar, fazendo com que haja uma diminuição dos casos de infecção, ao contrário do que se pensava no passado. Ah, se tiver a mãe, o pai dentro da UTI, vai aumentar a taxa de infecção. É o contrário. Hoje, as evidências científicas estão mostrando que o bebê ser colonizado com as bactérias da mãe e do pai protegem o bebê contra as bactérias multiresistentes que estão dentro do hospital. Então, essa portaria, ela nasce com uma série de novidades do ponto de vista de humanização e de qualificação da UTI neonatal baseada nas últimas evidências científicas. Bom, o nosso tempo chegou ao final. Vou dar um minuto para cada um para considerações livres. Doutora Cristina, por favor. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade, Paulo. Obrigada, Lúcia. E dizer... E minha mensagem vai para os prefeitos eleitos e aqueles reeleitos. Prefeitos e prefeitas. O presidente Dilma disse que um país só podia ser medido pela atenção que dava às mulheres e às suas crianças. Prefeitas e prefeitos, por favor. Primeiro dia que assumirem ou reassumirem. Reúnam sua equipe e comecem a perguntar a situação da infância e da adolescência no seu município e preparem seus planos de atenção a essa comunidade, a criança e a adolescente, para que nós possamos garantir todos os direitos e para cada e para toda criança brasileira e brasileiro. Muito obrigada. Mas o site, por exemplo, por favor, dá do Unicef para maiores informações. Quem tiver interessado, pode acessar o site do Unicef no Brasil, www.unicef.org.br. Muito obrigada. Doutor Paulo. Então, pegando carona na fala da Cristina, eu acho que a mensagem vai no sentido da importância de todos nós, gestores, no governo federal, nos estados, nos municípios, irmos à caça agora das situações de iniquidade, das situações de injustiça. Se os indicadores do Brasil estão melhorando, no sentido geral, nós ainda temos populações muito vulneráveis, como a população indígena, que a Cristina bem falou, a população que vive nos presídios, bebês filhos de mães presas, pessoas com deficiência. Temos uma série de grupos populacionais muito vulneráveis e que nós precisamos olhar com mais cuidado se a gente quiser avançar na diminuição da mortalidade infantil daqui para frente. Muito obrigada. É o site do Ministério para maiores informações da sua área, né? Da criança. É, é o portal, dentro do portal do Ministério, www.saude.gov.br. Barra Crianca. Muito obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre as políticas para a redução da mortalidade infantil no Brasil. Agradecemos a presença de nossos convidados, Paulo Bonilha, coordenador da área da saúde da criança do Ministério da Saúde, e Cristina Albuquerque, coordenadora do Programa de Sobrevivência e Desenvolvimento Infantil do Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância. Agradecemos também a sua audiência. Você pode rever este programa no YouTube, www.youtube.com.br. E mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico, cenasdobrasil.com.br, pelo Twitter, www.twitter.com.br, e pelo Facebook, www.facebook.com.br. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá.